Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e a todas. Agradecemos a presença de vocês que estão aqui e também daqueles que nos acompanham por streaming no canal da EGAP. Pedimos a gentileza de desligarem ou manterem os celulares no modo silencioso. Bem-vindos ao ciclo de debates sobre o desenvolvimento gerencial na administração pública paulista, onde será apresentado e discutido os elementos centrais das principais transformações pelas quais os Estados passaram ao final do século XX, como a crise e as reformas do Estado, o surgimento do movimento da nova gestão pública e os desdobramentos recentes desses eventos na elaboração e implementação de públicas na contemporaneidade. Na sequência, para nos ajudar a entender e a ponderar sobre os reflexos dessas transformações na prática da gestão pública paulista, serão apresentadas as políticas pelas quais são responsáveis e compartilharão um pouco de suas experiências e lições aprendidas em suas trajetórias como servidores e gestores públicos. E Lídio São Martim Machado, diretor de serviços ao cidadão da Prodesp, falará de sua experiência com os programas Poupa Tempo e Acesso a São Paulo. Rita Dalmaso, coordenadora de segurança alimentar da Secretaria de Desenvolvimento Social, falará sobre a sua experiência à frente do programa Bom Prato e Viva Leite, entre outras ações da pasta de desenvolvimento social. O ciclo de debates é uma atividade concebida e realizada em parceria da Escola de Governo e Administração Pública, a EGAP, da Secretaria de Planejamento e Gestão e da Escola Fazendária de São Paulo, da FASESP, da Secretaria da Fazenda. Agradecemos a todos os inscritos, que são servidores de todo o Estado, secretarias, autarquias, empresas públicas e também do público geral, que são estudantes de graduação e pós-graduação na área de Administração Pública e também de Economia. Para a abertura dos trabalhos e para compor a mesa, convidamos aqui à frente Rodrigo Bezerra, diretor da Escola Fazendária do Estado de São Paulo, a FASESP. Convidamos também Ramon Leonardo, diretor da EGAP. Com a palavra, Rodrigo Bezerra, diretor da Escola Fazendária do Estado de São Paulo, a FASESP. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso auditório aqui da Secretaria da Fazenda. Para a gente é um grande orgulho sediar um ciclo de palestras como esse, que faz uma discussão mais profunda sobre a gestão pública, principalmente aqui no espectro estadual, e em parceria também com a EGAP. A EGAP é nossa parceira de longas datas. E a gente tem feito uma série de coisas junto, porque a gente acredita que a melhor forma de trabalhar, principalmente dentro de governo, é fazendo parcerias. E, para a gente, é fundamental estar trazendo essas discussões, tanto para os gestores que estão hoje tocando as políticas públicas do Estado, como também para os cidadãos. Para quem não sabe, a gente é o braço de educação corporativa daqui da Secretaria da Fazenda. Então, a gente tem uma faceta que é capacitar os nossos servidores, mas a gente também capacita os servidores de outras secretarias, principalmente nos temas financeiros e orçamentários, que é a nossa expertise. Mas a gente também tem um braço dentro da escola que a gente faz a educação fiscal. Então, a gente conscientiza os cidadãos sobre a importância socioeconômica do tributo, importância de controle de gasto público, de transparência, de controle social. Então, para a gente, quando a gente consegue fazer eventos híbridos, como esse, que não só traz os servidores, mas também traz os cidadãos aqui para dentro da secretaria, em parceria com a EGAP, para a gente é fundamental esse tipo de discussão, porque não se concebe mais o governo distante da sociedade. Então, a gente acredita que um papel nosso é fazer essas discussões. Então, é a primeira palestra desse ciclo de eventos, pretendemos fazer alguns outros, a gente já está discutindo aí ao longo de 2019, mas que seja um evento muito profícuo e que a gente consiga conhecer um pouco mais dessas políticas públicas exitosas que tem aqui no Estado de São Paulo, e que a gente veja como elas se encaixam dentro dessa transformação que o Estado passou e vem passando. Então, que a gente tenha um excelente evento e ficamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Agora, com a palavra, Ramon Leonardo, diretor da EGAP. Obrigado. Bom dia, pessoal. É com uma grande satisfação que a gente abre o evento de hoje. Estou muito feliz com o resultado. A nossa equipe se empenhou muito em produzir e a gente fica muito feliz em ter contado com a parceria da FASESP, que é um... Para mim, eu entrei para a diretoria da EGAP esse ano, então, fiquei muito feliz em poder contar com o apoio do Rodrigo, trocar bastante ideia. A gente fez não só trabalhos que apareceram, mas a gente tem mantido bastante contato, tentando trabalhar e produzir coisas juntas. Então, para mim, foi muito importante. Agradeço o apoio, Rodrigo. E, assim, nós, na EGAP, estamos investindo muito no EAD. Nós somos um órgão que cuida do treinamento dos quase 400 mil servidores públicos do Estado. O Estado de São Paulo é um Estado muito grande, muito complexo, com desigualdades regionais, enfim. E treinar essa massa de servidores é muito difícil. E contar só com eventos presenciais, por mais que eles sejam regionalizados, a gente não atinge a escala que a gente precisa. A gente não leva conhecimento com a qualidade, com a relevância e com a atualidade no tempo que o Estado precisa. Então, investir no EAD foi uma aposta do governo. Eu fui convidado com essa missão para gerir a EGAP. E acho que a gente tem conseguido, estamos conseguindo levar material no nosso ambiente virtual de aprendizado. A escola tem se voltado para atender esse tipo de demanda. E esse ciclo de debates sobre desenvolvimento gerencial responde uma demanda do governo, que foi levar um treinamento para os gestores públicos. Aquela pessoa que, muitas vezes, vem do setor privado ou é um servidor de carreira que assume uma função. E ele tem que conhecer um amplo leque de conhecimentos. Ele tem que conhecer sobre planejamento, orçamento, gestão de recursos humanos, tem que entender um pouco da política, enfim. E levar esse conhecimento para todos esses cerca de 800 gestores que estão nas fundações, que estão nas empresas, que estão na administração direta, é muito difícil. E a gente tem produzido. E, no começo do ano que vem, a gente vai ter aí uma novidade, que é um curso para gestores com esse nome aqui, desenvolvimento gerencial. E a gente quis abrir esse ciclo de debates para proporcionar um espaço presencial para a gente fazer esse encontro, poder encontrar com os colegas, com os gestores, que são pessoas reais. São as pessoas que estão aí na máquina com 20, 15 anos de experiência e estão à frente das políticas públicas que produzem resultados, que a gente conhece, que a gente, como paulista, se orgulha. Então, também é legal proporcionar um espaço para a gente conhecer e ver quem são, conhecer a face de quem toca a máquina e poder perguntar, fazer pergunta, debater e saber um pouco mais de como é o dia a dia por trás da execução das políticas públicas. Enfim, eu fico muito feliz de poder começar com uma mesa tão legal quanto essa, que já deixa ali uma responsabilidade para manter o nível na próxima bem grande. Enfim, agradeço a todos, espero que vocês estejam, tenham uma manhã de debate muito proveitosa. E é isso. Obrigado. Obrigada, Ramon. Ainda nesse momento de abertura, gostaria de chamar o Ramon aqui no púlpito. A gente vai fazer uma entrega de certificado para os reeducandos e o Ramon vai explicar um pouquinho do que se trata. Então, pessoal, dentre essas transformações das atividades da EGAP, uma transformação que marcou muito a gente foi a mudança de endereço. A EGAP é uma quase que herdeira espiritual da Fundap e um dos legados que ela recebeu foi um acervo de mais de 60 mil obras que ficavam ali na biblioteca da Fundap, lá na Alves Guimarães, em Pinheiros. E aí, quando a secretaria se deslocou e veio aqui para o prédio da fazenda, nós tivemos que trazer toda a biblioteca, desmontá-la e reorganizar ela aqui na secretaria. Então, a gente contou com o apoio de toda a escola, enfim, até o nosso diretor pedagógico ajuntou, a gente desmontou a estante junto. Foi um negócio inimaginável, que é o trabalho que é desmontar uma biblioteca e remontar sem perder a ordem da estante. Então, as meninas, a Norma, a Ruth, a Ana, estão de parabéns pela organização, pelo empenho, pela dedicação. E dois colegas, a gente ficou extremamente feliz em receber. E, assim, são colegas da equipe. Eu considero parte da EGAP, porque, sem eles, a gente não conseguiria dar conta dessa tarefa. Hoje, a gente vai fazer uma inauguração da biblioteca, ela está lá no primeiro andar. Então, quem quiser conhecer a biblioteca da EGAP, é só subir e perguntar onde é o Banco do Brasil, virá ali à direita. Ela está aberta para a circulação, vocês podem fazer a carteirinha lá, alugar. A gente tem volumes, obras raras, obras na área de administração pública, gestão governamental, economia do setor público, enfim. É uma biblioteca que acumula o legado de 40, enfim, desses anos de trabalho da Fundap, todos esses livros que foram sendo adquiridos ao longo de anos para a implementação das políticas públicas pela Fundap, eles estão lá. Então, eu considero uma joia. Quem gosta de acervo, de biblioteca, quem faz pesquisa, é uma biblioteca que tem que conhecer. Ela tem, depois está passando aí os links, ela tem um acervo virtual, que vocês podem consultar também. Enfim. E essa maravilha dessa biblioteca, ela só foi possível de ser remontada com a ajuda dos nossos dois colegas aqui, que a gente queria entregar dois certificados de agradecimento para eles. Vou chamar aqui primeiro o Daniel de Oliveira França. Por favor, Daniel. E vou chamar o Diogo Alves Chaves. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto, viu? Então, aproveitando já para falar um pouquinho do moderador, que será o Rodrigo Bezerra, ele atualmente é agente fiscal de rendas e diretor da Escola Fazendária, FASESP, é administrador de empresas com pós-graduação em Planejamento e Gestão Pública e mestrado em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Antes de ingressar no governo do Estado, foi gestor governamental durante três anos no governo do Estado do Pernambuco. Para compor aqui a mesa, convidamos também o professor Marco Antônio Teixeira, é professor adjunto e pesquisador... Professor adjunto e pesquisador do Departamento de Gestão Pública junto à Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde leciona nos cursos de graduação em Administração Pública e Administração de Empresas, bem como no mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo, e também no mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas. Desenvolve pesquisas acadêmicas e vem atuando como consultor de organismos nacionais e internacionais em termos como transparência, controle da administração pública com foco no papel dos órgãos de controle e no controle social, arranjos cooperativos intergovernamentais e política brasileira e eleições. Convidamos também aqui para compor a mesa Elidio Sanmartin Machado. Formado em Administração de Empresas e Sociologia com Especialização em Logística Empresarial, ingressou na Prodesp em 1988, passou a integrar a equipe do Poupatempo em 1988, perdão, ele ingressou na Prodesp em 1988 e no Poupatempo em 1998, participando da implantação e administração das unidades da capital e do interior. Em 2007, assumiu a superintendência de novos projetos do Poupatempo, tendo acompanhado desde então os dois planos de expansão, que resultaram em 63 novos postos no Estado de São Paulo até 2018, além da participação na concepção e implantação do Poupatempo, segunda geração, conjunto de iniciativas para maior oferta de serviços eletrônicos, canais físicos simplificados e redução estrutural de custos. Desde o início de 2017, a SU atua como diretor de serviços ao cidadão na Prodesp, diretoria responsável pelos programas Poupatempo e acessa São Paulo. Convidamos também para compor aqui a mesa Rita Dalmazo. A Rita é assistente social de carreira, graduada em gestão pública pela Faculdade Sumaré, coordenadora de segurança alimentar e nutricional, COSAM, nas sedes e atual presidente do Conselho Estadual da Assistência Social. Então, senhores, fiquem à vontade para palestrar. Lembrando a todos que façam e aproveitem ao máximo, façam pergunta, sinalizem, a gente pega com vocês. Bom, já cumprimentei vocês, e agora vamos efetivamente começar o debate aqui. Primeiro vou passar a palavra para o Marco Antônio Teixeira, o Marquinho foi meu professor lá no mestrado, e ele vai fazer essa primeira fala. E, lembrando, dentro do caderninho de vocês tem uma filipeta. Quem tiver dúvidas, preencham e mandem para cá para a gente realizar o debate ao final da apresentação. Marquinho, você com a palavra agora. Aqui, não? Bom, vou tentar ficar por aqui mesmo. Bom dia a todas e a todos vocês. Primeiro, agradecer ao Ramon pelo convite. Segundo, agradecer ao Rodrigo. E me vi, já falei isso para o Rodrigo agora há pouco, com obrigação moral de estar aqui hoje, porque eu havia dado um cano no Rodrigo alguns anos atrás. No dia do evento ao qual ele me convidou, eu peguei aquela famosa virose de meio de ano e acabei não conseguindo chegar aqui. E hoje eu me aventurei a vir de metrô e cheguei no paraíso, metrô travado. Eu falei, pronto. Mais uma vez não dá. Então, aqui estamos. Agradeço muito pelo convite. E, primeiro, contextualizar. O evento chama-se As Transformações do Estado e seus impactos nas políticas públicas. E o foco é mais em reforma gerencial. Como o tempo é limitado em 25 minutos, nós temos que fazer escolhas. E eu fugi um pouco da reforma gerencial como foco e resolvi pegar as políticas públicas. Sobretudo as políticas públicas pós-88. E puxando a discussão em duas frentes. Primeira, olhando a descentralização e os novos temas e abordagens de políticas públicas que emergiram no pós-88. E, segundo, pegando algo que hoje eu acho que merece uma agenda de pesquisa muito atenta, que é a miríade e sofisticação de órgãos de controle que se desenvolveu também no pós-88, que é extremamente importante para a democracia, mas que também mostra um outro lado. É o lado de os órgãos de controle correrem o risco de se transformarem em travas. Travas para inovação, travas para gestão, na medida em que nós temos uma sobreposição de órgãos de controle sobre a atividade do gestor, que nós temos um conjunto de retrabalhos que acabam ocupando muito tempo do gestor, e um temor. Temor esse que faz muito sentido, porque, muitas vezes, o órgão de controle age muito mais como corregedor do que o órgão de auxílio à gestão, e faz com que o gestor pense várias vezes antes de assinar um projeto ou de assinar despesa. Então, esses serão os meus dois focos. Então, essa é a agenda de discussão que eu trouxe. Mudanças no Estado e nas políticas públicas pós-88, novas agendas e novos desafios de políticas públicas, o dilema do controle, o controle como barreira à inovação, e, ao final, eu vou falar um pouco de algumas agendas de pesquisa que são importantes, sobretudo para quem está tomando decisão em políticas públicas. Nunca acerto esse trem aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Políticas públicas pré-88, só para a gente entender o contexto da mudança. Nós tínhamos o quê? Planejamento e centralização decisória e financeira na esfera federal. estados e municípios eram, basicamente, executores daquilo que a União decidia, ou, se preferirmos, agenciadores de recursos federais. Se nós quisermos discutir as mudanças ocorridas no século XX, nós passaríamos pelo período Vargas, pela criação e profissionalização das burocracias, insulamento das burocracias, passaríamos pelas tentativas de reforma, chegaríamos ao Decreto-Lei 200, e perceberíamos que este processo de descentralização que nós experimentamos hoje, ele é muito do período pós-88, ele é muito do período de redemocratização, e ele é muito uma resposta daquilo que o Eder Sader chama, na década de 70, 80, de nascimento da sociedade civil. Aliás, este é um livro que vale a pena ler, o título dele é Quando os Novos Personagens Entram em Cena, porque ali o Eder Sader, falecido Eder Sader, professor de sociologia, ele mostra o papel da sociedade civil, sobretudo na grande São Paulo, de um lado, na resistência ao regime militar, e, de outro, nos experimentos de relação com o Estado, entendendo o Estado como poder executivo, já está como contribuição no desenho e implementação de políticas públicas em pleno regime militar. Então, muitas coisas que nós vemos como ganhos da Constituição de 88, na realidade, veio a formalizar experimentos que a própria sociedade já desenvolvia. Então, para além disso, outra característica das políticas públicas pré-88 era a fragmentação da política social e de serviço público. E o que isso provocava? Provocava a perda de potenciais efeitos positivos de ações coordenadas ao mesmo público-alvo. O que nós tínhamos também, que era muito comum, políticas públicas que eram concorrentes entre os entes federativos. União, Estados e Municípios atuavam sobre o mesmo público-alvo, oferecendo o mesmo tipo de serviço, o que promovia um desperdício enorme, não apenas de recurso, mas, sobretudo, de energia, e que, obviamente, afetava o resultado dessas políticas públicas. Hoje eu fico me perguntando o seguinte, o município oferece ensino técnico, tanto que a Prefeitura de São Paulo tem uma fundação só de ensino técnico. O Estado oferece ensino técnico, a União oferece ensino técnico. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser pensada. Tem lugares que as escolas técnicas estão ociosas, por quê? Porque tem mais de três... Tem todos os entes federativos oferecendo vaga para um público que não é suficiente para ocupá-las. E aí uma outra característica pré-88 é que a sociedade civil era distante do processo de formulação das políticas públicas, da implementação dos programas e do controle da ação governamental. E, obviamente, nós tínhamos uma sociedade civil bastante precária e pouco autônoma em relação ao Estado. Nós tínhamos, por exemplo, um sindicalismo que tinha uma relação quase que umbilical do Estado, justamente pela dependência com o qual o próprio movimento sindical foi se desenvolvendo. Só para nós encerrarmos esse processo e passarmos para o pós-88, o processo decisório relativo a políticas públicas e programas envolvia a presença significativa de três das gramáticas políticas destacadas por Edson Nunes. A primeira era o clientelismo, ou seja, as políticas públicas eram muito elaboradas em função de um atendimento de demanda que não promovia a autonomia nem a emancipação do cidadão. O cidadão era visto como cliente e não como cidadão. A segunda era o corporativismo. Os governos eram muito sujeitos a priorizar nas suas agendas os grupos mais organizados e com maior capacidade de pressão sobre o governo. E, por último, o insulamento burocrático. Naquilo que a burocracia produzia, ela estava tão dissociada e tão isolada da sociedade que, muitas vezes, ela não considerava as implicações sociais de sua decisão. Passando para o... Até o final eu aprendo. para o pós-88. O que representou a Constituição de 88, gente? Aquilo que, na literatura, nós chamamos de conjuntura crítica. Ou seja, ela representa o momento em que se redesenha o Estado. E, obviamente, que este redesenho do Estado decorre do quê? Da transição de um regime autoritário para a democracia. Mas não é só isso. É da transição também de um modelo do Estado que foi ficando para trás, não na sua totalidade. Mas foi ficando para trás, sobretudo, por quê? Porque nasceu uma sociedade civil mais vigorosa e que buscava, cada vez mais, mostrar a sua organização pela via da decisão compartilhada de política pública. No momento em que eu estava fazendo esse slide que trouxe o contexto da conjuntura crítica, e quem tiver interesse, vale a pena ler Paul Pearson, que é o cara que trabalha mudanças incrementais, conjuntura crítica. Eu fico pensando se nós não estamos vivendo um momento muito parecido, sem que haja ruptura de regime. Se nós olharmos para o governo federal e pegarmos, por exemplo, duas agendas, a impressão que fica é que a agenda, pelo menos na declaração de autoridades do governo federal, no que se refere ao tratamento da população indígena, vai mudar drasticamente. Tirar a FUNAI do Ministério da Justiça e levar para o Ministério da Agricultura, como foi prometido, como foi dito, é mudar completamente o tratamento da política indigenista no país e mudar completamente a abordagem em relação ao índio. O mesmo se refere à educação. Eu acho que vale mais apenas esperar do que falar sobre isso agora. Mas, de todo modo, a impressão que eu tenho é que nós vivemos uma conjuntura crítica drástica no governo federal e talvez um pouco mais light no nível estadual. no nível estadual eu tenho percebido também que os gestores e os operadores de políticas públicas estão em compasso de espera para saber como que os novos governantes vão organizar ou vão redesenhar a estrutura de governo daqui para frente. De todo modo, o que emerge com 88? Novos campos de ações das políticas públicas e uma mudança no conceito de política social. política social não passa a ser visto mais apenas como atendimento, mas como forma de você buscar de maneira coordenada emancipar aqueles que ocasionalmente dependem delas. Então, quais são essas novas abordagens que surgem em política social? Inclusão, emancipação, e que buscava romper com os velhos padrões. não por acaso, o chamado primeiro damismo, que era muito comum no pré-88, foi desaparecendo ao longo do tempo. E a ameaça ressurgia agora novamente. Isso tem impacto na política social. Então, nós tivemos, a partir de 88, novos processos decisórios, a burocracia, obviamente, que passa a ser menos insulada, novas gestões, com um conjunto de experiências participativas pré-88, que contribuíram para que a Constituição de 88 fosse democratizante nesse processo, e que, obviamente, influenciassem outras experiências participativas que vieram depois. Muita gente diz o seguinte, ao olhar para a experiência de orçamento participativo, que atingiu o seu auge na década de 90 e que hoje está praticamente agonizando. Muita gente fala, a experiência de orçamento participativo nasceu em Porto Alegre. Não, não nasceu em Porto Alegre. A experiência de orçamento participativo de Porto Alegre, vista pelo mundo como inovadora, ela é inspirada nas experiências de gestão participativa da década de 80, de Lages, de Capuí, de Vila Velha, de vários municípios que já desenvolviam este tipo de experimento. E já desenvolviam por quê? porque nos seus territórios tinham a sociedade civil já vigorosa e, para a prefeitura, havia sido eleito prefeitos com a sensibilidade social para compartilhar decisões enormes. Aquilo que a gente chama de vontade política. Então, a década de 70 deu impulso para a década de 80. É curioso isso. eu diria para vocês que a contestação à ditadura, ela começa com o movimento contra a carestia na periferia de São Paulo em 1970, como também ganha vigor com o movimento dos médicos sanitaristas na periferia de São Paulo na década de 70, como também o SUS e os movimentos de saúde são desse período com a ação dos médicos sanitaristas. Isso inspirou governos estaduais de oposição, ou seja, o governo Montoro em São Paulo de 1982 a 1986 teve várias experiências participativas, teve várias ações de descentralização. Foi pouco compreendido pela sociedade, mas ali já tinha conselho da condição feminina, já tinha o embrião da delegacia de proteção à mulher e várias experiências que se consolidaram no Estado dali para frente e se consolidaram sobre os eixos da democratização dos processos decisórios e da equidade dos resultados da política pública. E, obviamente, que aqui a democratização, isso é importante, ela sempre foi vista como condição para a equidade dos resultados. Quem busca muita eficiência tem que lembrar que a eficiência com democracia é muito mais legítima do ponto de vista até do reconhecimento dos resultados. São situações que não se dissociam. Do ponto de vista dos campos de ação, o que emerge nesse período, no pós-88? A visão de universalização dos direitos. Por exemplo, a ideia do SUS é desse período, é pós-88. A universalização do acesso à educação no ensino fundamental, criando a obrigatoriedade das prefeituras, também é do pós-88. É desse período, também, que emerge políticas sociais para novos segmentos sociais. Tratar criança e adolescente como criança e adolescente, e não como menor infrator. Nesse aspecto, as siglas fazem muita diferença. Uma coisa, nós falarmos Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Outra coisa, é nós falarmos Fundação Casa. Os sentidos indicam muito o que se pensa das políticas públicas. Temos hoje o Estatuto dos Idosos, temos hoje várias políticas para as mulheres e, obviamente, várias políticas para grupos indígenas. Não se tratava política pública de maneira focalizada antes de 1988. Novas abordagens, a gente já passou, e, obviamente, é que falar um pouco dos novos processos decisórios. Participação cidadã, a partir de diferentes experiências, não só do orçamento participativo, mas dos conselhos, e de diferentes formas de gestão que se desenvolveram. O investimento na intersetorialidade, algumas políticas públicas com potencial intersetorial, ela não aproveitava esse tipo de potencial. Aliás, eu acho que este é um campo que deve ser explorado por muitas gestões hoje. Pouco há de diálogo entre os segmentos, entre saúde e entre educação, por exemplo, que tem um potencial para diálogo enorme. Me lembro muito bem que eu estava no estado de Pernambuco, aqui o estado do Rodrigo, na cidade de Camaragibe, no Grande Recife, estudando o programa de saúde da família. E um dos maiores aliados da educação na cidade de Camaragibe era o programa de saúde da família, porque os agentes visitavam casa por casa. E, quando eles percebiam que a criança não estava indo à escola, eles mobilizavam a escola e a unidade de educação do município. Ou seja, são coisas simples, mas que, se trabalharem de maneira articulada, provocam resultados ainda melhores. Então, onde que nós chegamos? Novas formas de articulação com a sociedade civil e com o mercado? Hoje, as novas formas de articulação com o mercado são vistas, inclusive, como parte da solução da crise fiscal. Não por acaso, estados e municípios estão buscando fazer parcerias público-privadas no sentido de diminuir o custo de determinadas ações. E introdução das novas formas de gestão nas organizações estatais, de forma a adotá-la de maior agilidade, eficiência e efetividade. Então, onde que chegamos, gente? Chegamos agora no dilema do controle. Ou seja, a descentralização, a destinação de uma maior atribuição a estados e municípios do ponto de vista do desenho, da implementação e da avaliação de políticas públicas trouxe mais holofotes para esses entes federativos. E, ao mesmo tempo, a Constituição de 88 também abriu espaço para o fortalecimento dos órgãos de controle. Notem bem, eu sou estudioso do órgão de controle e não estou falando aqui negativamente do órgão de controle. Para mim, os órgãos de controle são cruciais para a democracia. A minha fala vai no sentido em que, em muitos momentos, o bom senso é ultrapassado. E parece que a prioridade que é ser um órgão de auxílio à gestão e de melhoria da gestão, ela é substituída pela busca a qualquer custo de algum tipo de erro para poder justificar a auditoria. Então, foi criada uma miríade de órgãos de controle. por exemplo, quem trabalha no município de São Paulo e recebe recursos federais e tem uma política pública que recebe recursos federais, estaduais e municipais, está sujeito aos três tribunais de contas. Pode receber um auditor do TCM, um auditor do TCE, um auditor do TCU, e, obviamente, que eu não estou aqui nem falando do órgão de controle interno. Cada um à sua vez, cada um ao seu momento, e, muitas vezes, buscando a mesma informação. O que nós estamos vendo aí? Que o órgão de controle, ele se fortaleceu, vou ter que pular aqui por conta do tempo, ele se fortaleceu, mas não construiu uma atuação de maneira sistêmica. O que, de certa forma, é danoso para o gestor. Estive conversando com o gestor recentemente, ele falou para mim o seguinte, olha, veio aqui de manhã o Ministério Público. Eu tive que disponibilizar um gestor para atender esse técnico durante três dias. Saiu o Ministério Público, chegou ao Tribunal de Contas e pediu praticamente a mesma informação. Eu sugeri a ele que conversasse com o pessoal do Ministério Público. Ele disse que não, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que temos aí, quando a gente não tem também uma visão sistêmica do controle, quando eles não atuam de maneira coordenada, um espaço para competição entre eles, um espaço para vaidade entre os órgãos de controle, que também disputam os melhores achados e os holofotes da própria imprensa. E existem casos já que se tornaram clássicos. Um deles ainda está em plena resolução, que é a disputa entre o TCU e a CGU para ver quem é responsável pelos acordos de leniência no âmbito federal. Então, qual é o problema, gente? Nós temos um problema concreto de descoordenação, que afeta as políticas públicas. Nós temos um problema concreto de sobreposição, os vários órgãos fazendo praticamente a mesma coisa. E isso gera o quê para o gestor? Retrabalho. Ao invés de ele se ocupar com a atividade central dele, ele está gastando um tempo enorme para responder consultas. E muitas vezes a mesma consulta. O que isso faz? Isso constrange a inovação. Por quê? Porque você vai adotar uma postura formalista. Eu vou fazer somente aquilo que é permitido. E quando nós resolvemos fazer somente aquilo que é permitido, rigorosamente permitido, dentro das fronteiras, a gente não inova. E não inova por quê? Porque tem medo de ser sancionado. Eu estive conversando numa pesquisa que nós fizemos lá na GV sobre a percepção dos controlados em relação aos controladores com alguns engenheiros que não assinam projetos. E não assinam projetos por quê? Porque geralmente são projetos de grande vulto e que podem gerar problema para eles. E eles disseram muito claramente se gerar problema, o problema é para o meu CPF. É para mim. O custo do advogado é meu. O custo do advogado o gestor acaba sendo a parte mais fraca nesse processo. Então, esse excesso de controle provocado por essa miríade de órgãos de controle tem se transformado num problema para a gestão. Eu acho que esse é um desafio de pesquisa que precisa ser enfrentado. Não estou nem entrando aqui no controle interno, porque o controle interno, como ele não é muito bem definido, a Constituição só diz que estados, municípios e união têm que ter controle interno. Tem lugares que controle interno está fragmentado, tem lugares que ele está centralizado em controladorias, como é o caso da CGU e da CGM. Agora, note bem, para mim, órgão de controle é órgão de auxílio e melhoria da gestão. Hoje, os órgãos de controle são vistos como órgão de combate à corrupção, o que eu acho um desvirtuamento enorme da razão de sua existência. A razão da existência é a melhoria da gestão. Se tiver corrupção no meio do caminho, é outra história. Mas, muitos auditores, eu tive semana passada no CONASSE, no Congresso Nacional de Controle Interno em Campo Grande, se veem como agentes de combate à corrupção e saem para fazer auditoria muitas vezes dizendo o seguinte, eu tenho que achar alguma coisa naquele lugar. Ou seja, todo mundo é suspeito até que prove o contrário na cabeça de algumas pessoas. Então, gente, encerrando, porque já me disseram ali que meu tempo encerrou, tem aí várias agendas de pesquisa que são importantes quando a gente pensa em eficiência e democracia. Primeiro é quais são as novas fronteiras entre o âmbito político e o âmbito da gestão, uma vez que não se separa mais isso. O burocrata, ele faz política e o político precisa se qualificar tecnicamente. Essas questões não podem ser vistas de maneira separada. Para mim, não tem mais como ter burocracia insulada no mundo moderno. Por exemplo, as reformas da administração pública politizaram a burocracia na Europa e lá elas aumentaram bastante o número de cargos de livre nomeação. A outra questão que eu falei para vocês é é possível trabalhar uma perspectiva sistêmica para os órgãos de controle? Por fim, algo que é interessante e que ainda não tem pesquisa medindo e tentando propor ajustes foi a implementação de um conjunto de plano de metas em várias prefeituras. Por que que isso é importante? Porque isso cria métricas que de alguma maneira para o cidadão ele consegue traduzir como métricas de desempenho. Por que que isso é importante? Porque eu acho que tem uma categoria fundamental para o controle social que é o voto. E o voto pode se consubstanciar naquilo que é a origem, a essência da sua existência que é o julgamento daqueles que detêm mandato. Julgamento que premia com a reeleição ou que pune com a interrupção da carreira. Mas o voto só vai se transformar nesse instrumento se a população ou parte dela estiver educada para fazer avaliação governamental. Mas ela só vai saber fazer avaliação governamental se ela tiver métricas que elas possam traduzir no momento de decisão. E aí uma outra agenda de pesquisa interessante é o efeito das carreiras de gestor nos diferentes governos. Sobretudo de estados e municípios que passaram a adotar isso a coisa de mais de 10 ou 15 anos e, obviamente, que já tem uma certa maturidade para nós olharmos qual é a contribuição dessa carreira e no que ela aportou para a melhoria e para a eficiência da gestão. Fico por aqui, pulei várias coisas que eu julgaria importantes, como o famoso debate entre Weber e Wilson sobre o dilema do controle, mas justamente porque o tempo ficou bastante curto e, como eu sou baiano, eu falo demais. Agradeço a você. Eu sou baiano, mas eu gosto dos pernambucanos. parabéns, professor, uma excelente explanação aí, deu um pouco do histórico para nós e podemos entender um pouco dessa discussão complexa de tocar as políticas públicas e, ao mesmo tempo, ter que responder às demandas de controle e como isso é complicado. E agora eu queria passar a palavra para o Elidio para falar um pouco dessa política pública tão exitosa e para ele poder fazer a explanação dele. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Uma pergunta curiosa aqui, tirando as pessoas da superintendência, que algumas estão aqui, e tem alguém aqui que já trabalhou no Poupa Tempo? Santo Amaro, não é? Eu lembro de você. Bom, o Poupa Tempo, rapidamente aqui por conta do tempo também, o Poupa Tempo, até pegando aqui um gancho com o professor Marco Antônio, começou em 98, com uma proposta bastante simples de melhorar a qualidade de vida da população, que eu acho que é a proposta que todo governo tem que ter a vida inteira, e ao mesmo tempo, com suas ações, servir como referência, poder ampliar a proposta para mais serviços, seja dentro fora do Poupa Tempo. Em 98, o professor estava falando aqui do clientelismo, corporativismo, a burocracia, enfim, dentre outras coisas, a ideia era justamente você sair dessas amarras e conseguir prestar um serviço de qualidade, onde você aproximasse o Estado do cidadão, onde você... Sem o intermediário, quer dizer, quem tiver interesse intermediário, fique à vontade, mas para que o cidadão tratasse direto, tivesse a opção, e tratasse direto com o Estado. Então, isso passou por um processo de desburocracia grande, revendo processos administrativos, passou por algumas inovações, como ter o serviço disponibilizado durante todo o período de funcionamento, sem interrupção, inclusive aos sábados, com horário estendido, em locais que as pessoas pudessem não só prestar bem o serviço, como o cidadão, ter o conforto ali no aguardo, enquanto esperava pelo atendimento. Então, um padrãozinho que foi trabalhado na ocasião para que a gente conseguisse reunir todos os serviços, todos os órgãos, órgãos que tinham grande demanda, a gente vai falar daqui a pouquinho, no mesmo local, e de forma conclusiva, ou seja, que você tivesse um arrecadador de taxa ali dentro para que você não precisasse fazer uma parte do seu atendimento no endereço, ter que se deslocar um banco, voltar para um segundo endereço ou para o mesmo anterior, enfim. A ideia foi construir algo prático num único local, dando rapidez, qualidade, prestando serviços de forma transparente e clara. A gente vai falar um pouco mais no decorrer aqui. Isso começou, a proposta começou lá em 96, em 97 a gente teve o primeiro posto poupatempo, inclusive aqui no prédio da Fazenda, onde funciona até hoje, ali pela Rua do Carmo. Tivemos aí, desde então, uma evolução considerável. A ideia é justamente discutir essa dificuldade e essa gestão para que as coisas aconteçam. 97 aqui o primeiro posto, fomos aos pouquinhos aqui implantando mais alguns, vejam que era aqui era um, aqui cinco, enfim, quatro aqui em 98, em 99 continuávamos com quatro, em 2000 mais um posto, aqui mais um posto, mais um posto, enfim, até que a gente chegou aqui, em 2010, teve uma quantidade maior, que foi o primeiro plano de expansão que a gente trabalhou, e em 2014 a gente teve um segundo plano de expansão, que eu falo um pouquinho mais para frente em relação aos modelos de gestão, indo para 73 pós-poupatempo, todos dentro de um mesmo padrão visual, de atendimento, de qualidade. Aqui a distribuição, para ter uma ideia, a grande São Paulo, esse pedacinho aqui, e o restante do estado de São Paulo. Então, os planos de expansão foram pensados de acordo com as regiões administrativas, enfim, a princípio ter um em cada região administrativa, e depois, e avançando, até que, em determinado momento, nós tínhamos todos os postos com mais de 300 mil, todas as cidades com mais de 300 mil habitantes com postos, e aí fomos aumentando aqui a quantidade de postos de uma forma geográfica, porque se não, se fosse só pela população, nós ficaríamos só aqui nesse pedaço, a população do estado de São Paulo está muito concentrada aqui nessa área. os principais serviços que a gente tem no Poupa Tempo, principais demandas em volume, não principais serviços, DETRAN tem a maior parte, com a parte de licenciamento, renovação do CNH, IRGD, documento de identidade, atestado de antecedentes, e Poupa Tempo foi criado lá no próprio programa, a ideia era incluir o cidadão na parte de acesso via web, então com serviços que estão disponíveis na internet, tem áreas no Poupa Tempo para disponibilizar o espaço e orientar o cidadão a buscar pelos seus serviços, secretaria do emprego com seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, carteira de trabalho, em algumas cidades a gente tem os serviços da prefeitura, os mais diversos, desde PTU até poda de árvore, aprovação de planta, de alvará, a secretária da fazenda está em alguns postos com os seus serviços, Sabesp, acesso a São Paulo, inclusão digital, não só no Poupa Tempo, mas tem em outras regiões também, hoje a Cessa tem 463 localidades, são em média 205 mil acessos por mês nos computadores, e esses outros aqui são outros órgãos com uma volumetria menor, mas não menos importante, são serviços do CDHU, da Serasa, Tribunal de Justiça, enfim, uma série deles aí que compõem o hall de serviços nos diversos postos. Em termos de volumetria de atendimento, aqui em 97, tivemos 200 mil atendimentos no decorrer do ano, esse número foi crescendo de acordo com as implantações, e com a população conhecendo e entendendo o que era o Poupa Tempo, então tivemos aqui uma escalada significativa, em 2017 tivemos 50 milhões de atendimentos realizados no Poupa Tempo, e agora em 2018, a gente está até então, até o final de outubro, com 29 milhões. Aqui vale comentar que a gente teve uma mudança significativa, que foi em relação ao banco. Até então, nós considerávamos a demanda do banco aqui nesses atendimentos, o Banco do Brasil teve acordos aqui com a Secretaria da Fazenda, no sentido de passar a prestar serviços para o Estado, desde que comprou o banco nossa caixa, e ele, em algum momento, deixou de ser, na verdade, um órgão prestando ali serviços, em alguns locais tinha aberturas de conta corrente, e passou a ser exclusivamente arrecadador. Inclusive, a gente passou a remunerar o custo que o banco tem dentro do posto poupa-tempo. Além disso, uma série de serviços a gente começou a prestar de forma virtual, e também com tótens, enfim, tem uma... o banco é o maior ofensor aqui nessa diferença, mas tem uma série de serviços que hoje estão virtualizando, dando espaço para outros serviços que passarão a ser desenvolvidos, que a gente precisa tratar dentro dos postos poupa-tempo, e, de qualquer forma, trazendo mais tranquilidade e mais qualidade na prestação de serviços. Aqui, só para ter uma ideia ainda dentro da volumetria, quando implantou-se o poupa-tempo, era atendimento presencial por ordem de chegada, tínhamos lá sistemas de atendimento desde o início, para que as pessoas, de fato, fossem atendidas em ordem, sem nenhum favorecimento, e a gente começou a ter muito problema, na verdade, com isso, porque a quantidade de atendimentos era grande, a curva de chegada das pessoas, dos cidadãos aos postos era, obviamente, irregular, e, principalmente, em épocas de férias, eu costumo brincar, a gente não saía da primeira página dos jornais por um motivo ruim, o de espera para ser atendido. Então, em Santo Amaro e Itaquera, que a gente comentou aqui no início, em Itaquera, sete horas da manhã, o posto funcionava desde sempre, desde 2000, quando foi implantado, das sete da manhã às sete da noite, às sete horas da manhã já não tinha senha para ser atendido às sete horas da noite. E aí a gente começou a discutir para agendar esses serviços, e esse agendamento teve um longo período de aprimoramento, de entendimento. Começamos em 2011, e em 2014, mais efetivamente, e essa daqui era o cenário que nós tínhamos. Quer dizer, uma parte era feita num balcão, quer dizer, o cidadão ia até o posto, era atendido por um funcionário para se agendar, uma parte era pelo disco e poupa tempo, e uma parte aqui já era por autoatendimento, porque a gente tinha o portal já em 2014 disponibilizado para essa necessidade. A gente fez um trabalho aqui grande nesses anos, e a ideia é justamente demonstrar isso, que a parte de autoatendimento ela cresceu significativamente, ficando uma parte de balcão no posto bem menor, dando melhor condição para o cidadão a ser atendido e dando melhor condição de trabalho para os funcionários dentro da unidade também. Essa barrinha aqui verde, então aqui a gente tem a parte que ficou em 2018, este ano, de balcão, atendimento dentro do posto, essa daqui, autoatendimento, e esse autoatendimento está dividido aqui em 2018 entre a URA, que antigamente a gente tinha o disco e poupa tempo, que tinha atendimento também humano, agora a gente tem a URA, somente eletrônica, totem de autoatendimento, a parte de APP, da SP Serviços, o Poupinha, que é aquele funcionário virtual, simpático, que tem no portal do Poupa Tempo, através do próprio portal. O Agenda SP é um que a gente também tirou, ele tinha alguns problemas, era um acesso à internet, em 2014 era o principal, a gente foi modificando e foi mudando a curva de forma a poder oferecer mais canais de atendimento, dando mais tranquilidade, dando mais, melhor possibilidade de se agendar para o cidadão. Aqui está em percentual, aqui a gente tem aqui umas quantidades, mas enfim, para ter uma ideia, mais para frente tem esse número, mas são 1 milhão e 400 mil agendamentos por mês, mais ou menos. aqui já o resumo. Então hoje nós temos 72 postos fixos de uma unidade móvel, que é daquele primeiro gráfico que eu mostrei. Em 2018 foi um orçamento de 532 milhões de reais, é muito recurso, isso vinha crescendo muito mais, mais para frente eu vou falar de algumas economias que a gente já conseguiu realizar. Os 73 postos significam 13.011 colaboradores, aí eu digo todos que fazem parte, não só os atendentes, mas todos os serviços de apoio, todas as empresas que ali prestam serviços, prefeituras e por aí afora. Aqui já, o gráfico que eu mostrei ali atrás, mas aqui já sintetizado, são 2,92 milhões de atendimentos por mês, dentre os quais 1,4 milhões são por agendamento, que são os números que eu mostrei ali naquele gráfico, os principais agendamentos, e o app, são três apps que a gente tem hoje, o app, o aplicativo via smartphone, a gente tem para agendamento, achados e perdidos, a quantidade de coisas perdidas no poupa-tempo é grande, é significativa, inclusive documento, o cidadão vai fazer um documento, mas perde o documento, às vezes volta para fazer o mesmo documento que ele perdeu da vez anterior, isso não é piada, é fato, e um outro para testado, agendamento, achados e perdidos, e o guia de serviços. Muito obrigado, Fabiola. Bom, esses 73 postos, não era só implementar o que a gente achava que era bom, e pesquisar e ter uma avaliação do nosso cidadão, que é para quem a gente trabalha, e aprimorar sempre os serviços ali prestados. Essa barrinha vermelha aqui é simplesmente se o serviço do poupa-tempo era aprovado ou não pelo cidadão, e essa daqui é uma avaliação dele, quer dizer, entre ótimos e bons, em termos das perguntas feitas, a quantidade de ótimo e bom significa 90% aqui em 2001, 93% em 2002, e assim sucessivamente. E é interessante, a gente sempre coloca as duas barras juntas, porque você aprovar o serviço é uma coisa, você dar nota para ele é outra. Então, o que a gente esperava e o que a gente vem procurando manter e melhorar é justamente a aprovação e a avaliação ser uma coisa só. Porque aprovar e ter ressalvas não é o nosso objetivo. Até teve uma situação que eu vou comentar bem rapidamente, que é bastante interessante, na época eu era gerente lá de Santo Amar, e a gente teve uma manifestação, sempre comento dela que é muito foi, marcou, teve uma manifestação do cidadão que foi fazer um serviço, elogiou muito, tem a oferta do formulário para a pessoa se manifestar, e elogiou, elogiou, falou que ficou um tempo grande, mas que teve resolutividade, mas que a gente precisava melhorar muito e tal, e acabava uma manifestação assim. E aí essa, eu inclusive fiz questão de ligar para ele, para entender qual era a questão dele, porque lá no primeiro slide tem lá os canais de comunicação, a ideia lá atrás também era essa, quer dizer, não é só você tentar se aproximar, não tem intermediário, mas é você dar voz para que as pessoas façam as suas colocações, em cima dessas reclamações, é que a gente evoluiu muito no decorrer desses 21 anos. então liguei para perguntar, ele falou, não, fui bem atendido, deu até o nome das pessoas, tal, ele lembrava, uma pessoa muito simpática, e aí depois de tudo, eu estava mais confuso ainda, que eu falei, poxa, mas depois de todos esses elogios, você disse que a gente precisava melhorar, o que você encontrou de problema para a gente poder trabalhar? Ele falou, olha, enquanto eu esperava, fui na lanchonete, a coxinha estava fria. E ele estava coberto de razão, porque a ideia era que tudo realmente estivesse adequado, muito embora a nossa finalidade seja emitir documento, a lanchonete estava dentro do Poupa Tempo, então ela precisava de qualquer forma atender a expectativa do cidadão. Enfim, essa melhora aqui foi muito trabalho envolvido, comento ali um pouquinho mais para frente, o Poupa Tempo acabou sendo uma vitrine interessante, tivemos aí uma série de visitas, estava falando com a Rita agora há pouco, ela até comentou que em algumas ocasiões por onde ela passa até comentam também do Poupa Tempo. Enfim, listamos aqui alguns, essa daqui é uma foto de uma comitiva do Quênia que esteve para conhecer o posto, essa visita foi no caso lá em Jundiaí, mas nós tivemos vários países que vieram entender a aprovação e de que forma a gente trabalhava e prefeituras e estados, uma série deles também. Tivemos, o Datafolha vem fazendo aquela, uma pesquisa, 2015 foi a primeira anualmente sobre o melhor serviço público, tivemos a satisfação também de ser apontado por eles em 2015, 2016, 2017, 2018, como o melhor serviço público de São Paulo, inclusive em 2018, junto com o Metrô também, que é outro serviço que eu particularmente acho que tem bastante qualidade. e aí vamos falar rapidamente aqui, são dez minutos aqui para falar de como a gente vem trabalhando desde lá do começo até agora no Poupa Tempo. Uma coisa é você implementar alguma coisa e ter resultados positivos, outra coisa é você manter a qualidade e principalmente, são 21 anos, 21 anos, é muito no que diz respeito a como prestava-se serviço, com os recursos que você tinha naquela ocasião e que você tem hoje. Em 1998, a gente não tinha internet como a gente tem hoje, smartphone muito menos, muita coisa mudou. E principalmente, há 21 anos atrás, a pessoa que passava pelo Poupa Tempo tinha uma experiência muito diferente do que buscava pelos serviços. Hoje, muitos dos que procuram pelo Poupa Tempo estão indo pela segunda, pela terceira vez, nem conheceram como era antes, então a comparação é nossa com nós mesmos. Então tem muita coisa que a gente precisa trabalhar nesse sentido. Alguns pilares que a gente pegou aqui para trabalhar nesse período todo e continuamos trabalhando, gestão, como transformar isso, monitoramento da qualidade e com indicação lá atrás, com indicadores de qualidade lá atrás que a gente foi atribuindo para os postos, como nos adequarmos às novas tecnologias e o investimento nas pessoas, porque tecnologia você compra, recurso você busca em algum lugar, agora as pessoas não, as pessoas são únicas. Sem as pessoas, a gente não consegue avançar, a gente não consegue trabalhar. Como também pelas pessoas que a gente vai percebendo, vai entendendo os erros, as expectativas para a gente poder alcançar. Aqueles postos todos, os 73, eles são três gestões diferentes, a gente chama aqui de gestão própria, gestão integrada e gestão avançada. Gestão própria, no início, para ser breve, nós fazíamos a implantação de cada unidade dessa com diversas, como vocês aqui no auditório conhecem, emissão de solicitações, uma para cada tipo de mesa, para cada formulário, enfim, eram centenas e centenas de solicitações que depois também tinha toda uma estrutura pesada para receber, conferir, fazer atestação de fatura e por aí afora. Dessa forma, e fazendo a gestão diretamente com o nosso pessoal, nós fizemos nove postos, foi uma construção coletiva, todo mundo empenhado e vendo a melhor forma de implantar e operar as unidades. No primeiro plano de expansão, isso era impossível fazer dessa forma, aí inovamos consideravelmente, essa gestão integrada é uma espécie de um taniquí, é como se fosse uma franquia. Na verdade, a gente padronizou tudo o que era necessário e todo o modelo, e com isso fizemos um processo licitatório, onde uma empresa ou um consórcio fazia a implantação e tinha ali o pagamento de uma forma no decorrer dos cinco anos de contrato, pagando o custo do dinheiro, porque ele estava implantando aquilo de uma vez só, e além disso, o cash flow normal da operação. Dessa forma, a gente fez uma outra parte, o primeiro plano de expansão dos postos, e aqui, na gestão avançada, foi o segundo plano de expansão, em parceria com o DETRAN e com os municípios. Então, foi uma implantação tripartite, onde cada um tinha uma responsabilidade clara, e aí a gente só tinha a operação que a gente, parte dela, licitava. Isso daqui é um exemplo do que o professor também comentou, porque você ter alguma coisa já conhecida e fazer a sua contratação é muito mais tranquilo, muito embora tenha tantas questões administrativas para você se preocupar. Agora, você inovar, de fato, não é fácil, é muita pesquisa, é muito alinhamento, muita consulta, e depois de tudo isso, quando você está com algum regulador, você tem, sim, uma série de explicações. É o preço da novidade, é o preço do avanço. E você precisa estar muito bem respaldado, com toda a documentação adequada, porque, senão, você não consegue fazer a explicação daquilo que você implementou, daquilo que você contratou, e fatalmente você acaba tendo muito problema, é fato. Ainda nessa parte de gestão, transformação, a gente vem trabalhando, como eu comentei ali no início, muita virtualização nos postos, no sentido de ter uma modernização em relação à diminuição de papel, papel não só pelo custo, mas pela forma também de armazenar, que acaba sendo impossível, a gente produz muito papel, é muito complicado, no sentido para os serviços virtuais, também, estamos trabalhando muito a questão da entrega de documentos pelo correio, para que o cidadão, alguns serviços, ele possa fazer de forma remota, reuso de imagem, a gente, cada vez que vocês faziam um RG, as digitais eram, na verdade, impressas e sobrepostas e guardadas em algum local e a emissão dependia de um confronto um a um por um papiloscopista, isso está automatizado hoje, quer dizer, com reuso de imagem você tem uma economia considerável e reuso de imagem, às vezes as pessoas falam, puxa, mas é tão pouco, não, não é tão pouco, só em coleta biométrica são 40 milhões por ano, é muita coisa e isso precisa ser bem aproveitado para você conseguir autenticar o cidadão posteriormente, não só no Poupa Tempo, mas para tantas outras políticas sociais. Em 2016, 17, 18, em revisão de contrato e reformulação, ajuste, melhoria na gestão, nós tivemos uma economia de 90 milhões de reais, juntando os três anos. se você pegar esses valores e cumulativamente continuar considerando até o término de cada contrato, isso passaria a ser 270, então aqueles 532 é ainda um resultado posterior a uma série de ações que a gente tomou nos postos. Monitoramento da qualidade, através das pesquisas da satisfação, indicadores de qualidade que a gente trabalha fortemente nos postos, depois de cada pesquisa é feita, obviamente, uma análise e tratado com cada posto os pontos que a gente pode melhorar para que o cidadão possa ser atendido da melhor forma. Sala de situação, que foi um sistema desenvolvido e permite, através de um dashboard, que você acompanhe em tempo real os postos todos, por isso também os modelos foram possíveis e aí você tomar ações rápidas em relação ao Rockets View, do que está previsto no funcionamento dos postos e um BI, onde você consiga tirar relatórios fidedignos, que você tenha pouca intervenção, porque até um tempo atrás, antes do BI, cada relatório que a gente ia fazer, se você puxasse essas informações cinco vezes, você tinha cinco resultados diferentes. O número de buscas que a gente faz é muito grande e é impossível você conseguir trabalhar sem ter essa informação correta. Isso aqui faz par da pesquisa, coloquei aqui também para apresentar aquela curva que estava mais ou menos aqui assim nos slides anteriores, mostrando melhora de ótimo e bom, ela é oposta a essa aqui, ou seja, a gente foi diminuindo, demora para o tempo para ser atendido, foi diminuindo, pegou uma fila grande, foi diminuindo, dá mau atendimento, diminuiu, e não teve erro no serviço, aumentou. isso daqui bate e é reflexo de uma nota boa que a gente apresentou ali num outro slide. A pesquisa tem outros tantos itens, tem mais de 60 itens, esses são alguns só para comentar com vocês. Em relação às novas tecnologias, a gente melhorou o portal, a gente atendeu já 560 milhões de cidadãos desde 1998, possivelmente vocês já foram atendidos no Poupa Tempo, boa parte de vocês, agora a gente sabe que vocês foram atendidos, mas não sabe que de fato nós os atendemos, a gente apenas atende. Então a gente está discutindo aqui, dentre outras ações, no Poupa Tempo Segunda Geração, ter um relacionamento de fato com o cidadão, que a gente consiga ter o registro de que você passou lá, de que você foi atendido, que serviço você fez, para que a gente possa ser preditivo e preventivo e te oferecer alguns serviços da próxima vez que você entrar em contato pelo portal, pelo aplicativo, aqui uma foto do portal, um pouco do que eu falei, a gente mudou a arquitetura dele e hoje é possível fazer serviço transacional por ele, o Poupinha, que foi uma iniciativa do PitGov, concurso do Estado para startups, que teve um resultado fantástico, a gente teve uma quantidade já de acessos absurda e ele vem liderando, inclusive, como o melhor canal, a melhor opção para agendamento do Poupa Tempo, tótens que a gente desenvolveu no final de 2016, que estão colocados hoje não só nos postos para aliviar a demanda, mas também em metrô, CPTM, shoppings, supermercados, eles fazem agendamentos e alguns serviços, como segunda via de CNH, segunda via de RG, fazendo autenticação no próprio equipamento, os aplicativos, que eu comentei também no início, rede social, é algo que a gente também tem investido bastante, o assessor de comunicação tem trabalhado bastante nas redes sociais, porque elas são as influenciadoras hoje, se você não tiver esse espaço para ouvir o cidadão, para ver as reclamações, que é o que nos interessa, você não consegue dar nenhum passo e não consegue atingir a sua proposta que é atender o cidadão. Aqui só umas imagens da parte de investimento nas pessoas, porque ela é dentro, dos dois lados do balcão, investimento nas pessoas no que diz respeito a tratar todos da mesma forma, como está previsto no artigo 5º da Constituição, independente de qualquer questão, como também os funcionários, aqui uma foto de uma funcionária de São José dos Campos, que é uma deficiente visual, e atende muito bem o cidadão, e, incrivelmente, ela orienta o cidadão dentro do posto, inclusive, como se deslocar. está há oito anos com a gente, faz um belíssimo trabalho. Uma senhora que, quando o Poupatempo foi inaugurado, tinha 88 anos, voltou para fazer um documento na Praia Grande, hoje ela tem 107 anos, a gente achou curioso, e, quando a gente tem essas situações, a gente quer conhecer as pessoas e saber a história delas. Aqui um sósia, do Sylvester Stallone, enfim. Aqui uma funcionária nossa também, uma funcionária que foi fazer o documento que ela conseguiu na Justiça, colocar um documento, a mudança de gênero, e mandou um currículo, passou pelo processo seletivo, muito boa, e trabalha conosco. Enfim, é um trabalho com atendimento humanizado e dos dois lados. No caso do cidadão, no caso do funcionário, falei algumas questões ali, e outras aqui, quer dizer, a gente procura disseminar e compartilhar o conhecimento do Poupa Tempo, procura alinhar as equipes de uma forma geral. Aqui uma equipe da superintendência, aqui também, aliás, aqui, salvo engano, é aqui mesmo, no prédio aqui da Fazenda. Aliás, na sexta-feira passada, estávamos aqui com 100 pessoas, que são as superintendências, são as duas superintendências do Poupa Tempo e algumas pessoas de posto, justamente para fazer o fechamento do ano em relação ao que estava previsto no início do ano e o que a gente conseguiu desenvolver. Ainda na parte de investimento nas pessoas, formação, a capacitação, o tempo todo, de forma contínua. A gente tem três capacitações, treinamentos, conceitual, explicando o Poupa Tempo, explicando a função de cada um dentro do programa. Uma parte técnica, obviamente, para desenvolver a atividade dele, e uma parte comportamental, porque os atendimentos também, às vezes, são um pouco acalorados, não são tão simples. A gente tem investido, o Ramon comentou aqui na abertura, muito em ambiente virtual de aprendizagem, feito também web conferência para passar algumas informações, porque é impossível você se deslocar tanto dentro do Estado. uma frase aqui para provocar e, ao mesmo tempo, refletir, não dá. Se você fizer sempre a mesma coisa, você vai chegar sempre no mesmo lugar, para o que é contínuo, maravilha, é assim que a gente tem que agir, agora não dá para você aplicar isso a tudo, você tem que inovar, sim, apesar das dificuldades, você tem que se aprimorar, você tem que ter uma equipe aí trabalhando, coesa e desenvolvendo da melhor forma possível, só assim a gente consegue resultados positivos. Essa frase eu não coloquei, porque eu fiquei na dúvida, mas dizem que foi de Albert Einstein, mas há uma certa controvérsia, então eu preferi não escrever, mas, enfim, a frase eu acho que ela vem a calhar. finalizando, como o meu tempo já se esgotou, já faz alguns minutos, é possível de fazer, eu acho que a gente tem feito um trabalho que tem sido reconhecido, mas, dentro do Poupa Tempo, a gente sabe o quanto a gente ainda tem que melhorar, a gente olha para trás, vê algo de muito bom, mas olha para frente, vê muita coisa para ser trabalhada, e isso só é possível com dedicação, com uma equipe alinhada, algumas das pessoas, inclusive tem umas oito, dez pessoas aqui do Poupa Tempo, que elas e outras tantas é que fazem o que foi apresentado aqui, uma pessoa sozinha não faz nada, agora com bastante trabalho e com bastante disciplina. Enfim, eu queria falar mais, eu também sou um pouco falante, mas eu já estourei meu tempo, peço desculpa pela correria nos últimos slides, e era isso que eu queria, de qualquer forma, passar para vocês. Obrigado. Parabéns, Ilídio, pela excelente apresentação, é muito enriquecedor ver o foco que vocês dão aos seus clientes e também aos colaboradores, isso chama a atenção, e é um baita diferencial. Só lembrando, quem quiser fazer perguntas, preenche a papeleta, até agora chegou uma perguntinha aqui, então, só é preencher e levantar o braço que as meninas recolhem. Agora eu vou passar a palavra para a Rita, para ela comentar um pouco sobre o Bom Prato. Boa apresentação. Obrigada. Eu prefiro ficar de... Isso, por favor. Porque fazer as duas coisas é um pouco difícil, não é? Então, eu prefiro ficar livre, prefiro falar também de pé. Isso. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com a mesa. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz por um simples fato de uma escola de governo convidar servidores públicos para contar a sua trajetória, a sua experiência. Porque nós somos um segmento que muitas vezes não temos reconhecimento, principalmente para dizer de onde saímos e onde chegamos. no meu caso, ainda não cheguei totalmente, porque eu não me aposentei. Onde eu vou chegar? Então, eu fiz questão e quero agradecer muito à escola, aqui o Ramon, o Daniel, pelo convite à mesa, e dizer que é com muita felicidade que eu vou contar para vocês. E também, embora façamos todos o conjunto de um Estado, de uma administração pública, pouco conhecemos sobre nós, não é mesmo? Alguns de vocês conhecem o programa Bom Prato e Viva Leite? Olha que beleza. Eu tenho certeza que vocês não estão na faixa dos que são atendidos por esta política pública, mas vocês reconhecem. Então, nós vamos conversar hoje sobre essa questão e os desafios que eu encontrei para gerenciar essa grande política pública. Eu sempre digo que a construção de uma política pública se faz da soma da trajetória de todos os agentes públicos. E aí, entendi, dos agentes públicos, os que são de carreiras, como nós, como eu, os que são comissionados, que estão em cargos de confiança, os que são terceirizados, os que prestam serviços. Todos nós temos que nos entender enquanto agente público, enquanto aquele que desenvolve uma política pública. E aí a nossa responsabilidade é, não gosto dessa palavra cliente, porque eu que venho da carreira de assistência social, nós rompemos com essa questão do clientelismo. Eu sempre gosto de dizer que a responsabilidade que temos em atender o cidadão, esta é a nossa responsabilidade. Então, todos nós temos que entender este nosso papel. Pode passar. E aí eu pensei um pouco nesse convite sobre a minha trajetória. Eu sou concursada há 25 anos, fiz um concurso para ser assistente social, iniciei a minha carreira como assistente social no plantão de delegacia, Delegacia da Mulher, um programa que tinha, na década de 90, não existe mais, esse atendimento especializado, e depois fui para a secretaria, até então da família, criança e assistência social. Eu iniciei aí. E fiz toda uma carreira desse atendimento militante na área, na política da assistência social durante todo esse tempo. Eu tive a oportunidade de estar no município de São Paulo, onde para mim foi uma grande escola, porque eu pude ver as duas vertentes. O que é você atender? No estado, no nível macro, e você estar no município atendendo aquela população ali na ponta. Eu coordenei a política de assistência social numa das regiões mais periféricas da cidade de São Paulo, que é a região da Brasilândia, o fundo da Zona Norte. Não sei se vocês conhecem. Isso veio e me trouxe também, quando eu voltei para o estado, a coordenar a política de assistência social no estado de São Paulo, o que a secretaria faz. Tudo isso, toda essa minha trajetória, todo esse conhecimento que eu tive a oportunidade de ter, porque eu encontrei durante a minha carreira pública, coordenadores, diretores que acreditaram no meu potencial, que me permitiram, que embora eu fosse uma funcionária de carreira, eu estivesse em um cargo de confiança. Gerências, diretorias. Então eu fiz e construí essa minha carreira. Gerenciei a política e aí sim eu decidi aceitar um dos maiores desafios que a minha trajetória política me impôs, até agora, não sei o que vai ser no futuro, que é gerenciar a política de segurança alimentar e fazer a temida, viu, professor, como o senhor falou, intersetorialidade. Então, quando eu recebi esse convite para trazer toda a minha experiência na política de assistência social, mas com este desafio de somar esforços e poder melhorar o atendimento da segurança alimentar, fazendo essa ponte entre a assistência social e a segurança alimentar. Pode ir. A nossa secretaria... Pode passar, não vai dar tempo. A nossa secretaria tem como missão atender as pessoas, os indivíduos, em situação de vulnerabilidade social. Este é o nosso recorte. Nós atendemos aquela pessoa que está naquele momento em desproteção social. Aqueles indivíduos que têm renda até um teto de meio salário mínimo. Aqueles indivíduos que encontram nessa situação em que o Estado precisa intervir para poder auxiliá-lo nesse momento. A nossa secretaria de desenvolvimento social atende a este recorte. Pode pôr. E nós temos as três grandes políticas que estão na Secretaria de Desenvolvimento Social. A maior delas, que é a política de assistência social, é uma política constituída. Nós temos um sistema de atendimento, que é o Sistema Único de Assistência Social. Nós temos financiamento próprio para esse atendimento. E a nossa secretaria é responsável pelo desenvolvimento dessa política no nível do Estado de São Paulo. Nós também abarcamos aí a política de segurança alimentar. A política de segurança alimentar surgiu no mesmo bojo das políticas de desenvolvimento social. Ela surgiu junto à política de assistência social. Na realidade, ela foi uma política que daria um atendimento aos beneficiários do programa Bolsa Família, pensando que todos os indivíduos têm direito a uma alimentação saudável. Então, ela daria este atendimento. E ela faz parte, ela é uma secretaria que faz parte do Ministério de Desenvolvimento Social. A política de assistência social e a política de segurança alimentar. E nós também temos a política de drogas. Na nossa secretaria, nós desenvolvemos o programa Recomeço, que é o atendimento às pessoas que também, nesse momento da sua vida, também encontram-se nessa situação de uso e abusivo de álcool e droga. Então, como eu falei, o direito à alimentação saudável. Pode passar. E aí, um pouco contextualizando e trazendo para vocês esse desafio. Como é que foi aceitar? Bom Prato e o Viva Leite são os maiores programas de alimentação da América Latina. O tamanho deles não tem no Brasil, só São Paulo que desenvolve. E muitos países da América Latina vêm nos visitar, nos convidam para ter este modelo onde a gestão do Estado vem no atendimento dessa política pública e que nós temos um padrão de qualidade e de atendimento. Então, nós atendemos hoje, no Bom Prato, que são aqueles restaurantes que todos conhecem, porque ele tem a mesma cor, não sei se vocês já entraram, a mesma fachada de reconhecimento. Então, nós oferecemos 91 mil refeições diárias distribuídas em 56 unidades na capital e no interior de São Paulo. nós temos um custo mensal de R$ 78,877 mil de recursos financeiros que a gente disponibiliza. E aí, esse desafio que eu tinha aceito estar fazendo essa interface, quando eu cheguei no Bom Prato, a refeição era ótima. Alguém de vocês já comeu lá? Gostaram? Tem uma equipe enorme que está lá, então, a alimentação tem que sair tudo direitinho, a qualidade certinha. Mas eu percebi que tinha uma questão, que quando a gente tinha tudo isso, se alimentava, mas o idoso, por exemplo, queria usar o banheiro, e muitas vezes a unidade estava fechada. Muitas vezes que eu fui me alimentar para fazer essa pesquisa, para pensar que interface eu poderia estar fazendo, eu via que muitas pessoas se recusavam, por exemplo, a se alimentar do lado de uma pessoa que estava em uma situação de rua. Muitas vezes eu via tantas pessoas que adentravam a questão do Bom Prato e que não tinham e que não sabiam dos outros equipamentos que estavam em torno. A outra dificuldade é que tanto o Bom Prato quanto o Viva Leite são desenvolvidos por organizações sociais conveniadas a nós. Nós não fazemos diretamente, nós acompanhamos e gerenciamos uma quantidade imensa de pessoas, de entidades sociais, que são conveniadas conosco. E que também não se entendiam enquanto agente público. Estavam lá, recebiam o convênio, mas achavam que podiam fazer da mesma forma, que não havia necessidade de entender que ele também, dentro daquele equipamento, tem pura obrigação de atender bem aquele cidadão. Ele não estava fazendo por fazer. E aí eu volto ao aspecto de que todos somos agentes públicos. Eu não tenho que necessariamente ser uma funcionária de carreira para ter uma responsabilidade com o cidadão. Todos temos, inclusive eles. Mas era o meu maior desafio. Como fazer esta ponte? Trazer essas pessoas que atendiam no Bom Prato para o entendimento da política de assistência social. Pode passar. O Viva Leite é a mesma coisa. Nós entregamos mensalmente 6,2 milhões de litros de leite fortificados para famílias em vulnerabilidade. Hoje, a Secretaria dispõe de um sistema onde fazemos um cruzamento das pessoas em alta vulnerabilidade, as famílias, até meio salário mínimo para o recebimento desse leite. Diariamente, nós chegamos na casa das pessoas, nós chegamos nos municípios e entregamos essa quantidade de 6,2 milhões de litros de leite. E o total financeiro do nosso custo é de 180 milhões de reais. é muita coisa sendo desenvolvido também por entidades. O que nós fizemos? Qual era o maior desafio que nós precisávamos romper? Era nós fazermos essa discussão interna, primeiramente, e depois externa. pode passar. Será que era possível fazer um trabalho em rede? Será que nós conseguiríamos romper a questão de ficarmos isolados, que é um problema que eu avalio na administração pública, de trabalharmos isoladamente e não conseguirmos reconhecer os atores sociais que estão ao nosso entorno? Como nós poderíamos fazer essa ponte? Porque é impossível a mesma política, dentro de uma secretaria, e não ter o reconhecimento da necessidade desse indivíduo. Então, eu não posso pensar, por exemplo, que o Bom Prato, que eu tenho o atendimento do São Paulo Amigo do Idoso, que é um programa de atendimento de qualidade e especialidade do idoso, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, e o Bom Prato está com a porta fechada para o atendimento desse idoso. Era inaceitável. Era uma questão de nós fazermos a qualificação desse profissional. É a mesma coisa que, quando ia servir o prato de comida para essa pessoa, era aquela coisa mecânica. Da quantidade. Eu tenho que cumprir 1.800 refeições diárias. Então, eu vou servindo ali. Do outro lado, há uma pessoa que tem problemas, há uma pessoa que necessita do nosso atendimento, do nosso acolhimento. A política de assistência social, ela preconiza o acolhimento do indivíduo em situação de vulnerabilidade. Então, como é que eu podia estar fazendo uma coisa diferente dentro da mesma secretaria? Então, nós começamos a desenvolver o que nós dizemos. Do nosso... Um novo olhar, um novo jeito de fazer, que é uma sistematização metodológica que capacitou tanto internamente os funcionários, os agentes públicos, quanto externamente. Então, nós iniciamos ali a sensibilização com as ações, capacitando os agentes públicos que lá estão, no Bom Prato, que estão no Viva Leite, a entender a política de assistência social e as suas diferenciações. Quem é esse cidadão que adentra ao meu equipamento? Quem é ele? Por que eu preciso atendê-lo de forma diferenciada? Por que eu preciso deixar, por exemplo, um atendimento mais completo para o idoso? Eu pego muito idoso no Bom Prato porque é uma população que faz muito uso. Mas sabe por quê? Porque, às vezes, eles só se alimentam no Bom Prato. Porque a aposentadoria do idoso vulnerável, ou ele paga o remédio, ou ele se alimenta. O idoso, muitas vezes, chega lá da periferia, que ele não paga ônibus, ele vai tomar o café no Bom Prato, ele aguarda duas horas para se alimentar e depois ele vai embora e só vai se alimentar no outro dia. Então, assim, essa sensibilização e essa capacitação é entender a necessidade do outro. Entender também que eu faço um papel diferente para atender melhor essa pessoa. Depois, nós fizemos um marco inaugural desse novo atendimento que a COSAM e esses dois atendimentos que são diretos estariam fazendo. Então, nós fizemos uma grande inauguração desse projeto e nós também tivemos a chancela da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar que estava conosco e está conosco durante todo esse processo. Depois, nós tivemos aí a política pública na prática. Nós precisamos testar se essa questão dessa capacitação tinha dado certo. Outro desafio que nós tivemos também foi a questão de potencializarmos o equipamento do Bom Prato, que lá atende, mas tem todo um entorno de atores que podem ser potencializados. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto no município de Bauru, onde nós fizemos do Bom Prato um atendimento conjunto das demais redes. Por exemplo, a saúde utiliza o equipamento do Bom Prato para suas campanhas de saúde, de vacinação e tudo mais. A educação também auxilia esse atendimento. Utiliza essa rede do Bom Prato e nós também plantamos, junto à assistência social lá do município, o atendimento que nós dizemos, nós iniciamos a capacitação das famílias em vulnerabilidade a discutir na sua casa a questão da segurança alimentar. A criação de hortas comunitárias, dialogar com seus filhos se alimentando melhor. A política de assistência tem essa diferença. Ela consegue chegar muito perto da população através dos seus serviços. Nós usamos toda essa rede já constituída da assistência social e inserimos a discussão da segurança alimentar nesta população. E nós fizemos também toda uma produção de conhecimento, de metodologia, para que isso fique como um legado para o atendimento. Então, quem chega sabe que agora a secretaria tem esse escopo de atendimento e essa discussão. E também nós pretendemos fazer os outros pilotos. Nesse ano, nós só conseguimos acompanhar esses de Bauru, mas a nossa pretensão é ampliar isso no nível maior, inclusive na cidade de São Paulo. Pode passar. Então, assim, é a pergunta que nós sempre fazemos, como servidores públicos. Acho que foi isso que o Ramon e o Daniel pediram para que nós viessemos conversar um pouco, além de trazer tudo o que a nossa secretaria faz. Mas, assim, é nós nos entendermos enquanto responsabilidade, enquanto gestor, de levantar todos os nossos problemas e enfrentar os nossos desafios. No nosso caso, nós e a equipe toda entendemos que nós fazemos muito mais do que alimentar com qualidade. Porque alimentar com qualidade, eu tenho um contrato que, junto com os controles sociais, como o professor disse, exige do parceiro que ele cumpra. se ele não entregar alface da primeira alimentação até a 1800, eu chego e rompo o convênio com ele. Eu tenho isso estabelecido enquanto administração pública. Mas é só isso? E a pessoa que está lá na ponta que precisa? Então, assim, nós temos que oferecer muito mais do que nós fazemos. É nossa responsabilidade como servidor público pensar em estratégias de melhor atendimento a esse cidadão, trazendo esse cidadão para a política pública, pertencente a essa política pública. Então, assim, nós fazemos muito mais do que só um prato de alimentação, porque isso nós já fazemos com muita qualidade. Nós oferecemos espaço de fortalecimento de vínculos, socialização e reinserção social para um público que encontra-se em situação. Depois dessa nossa capacitação, nós percebemos o quanto as pessoas começaram a ir no Bom Prato, conversar entre si, a fazer mais parte do próprio Bom Prato, até exigir mais, porque nós temos pesquisa de qualidade, que eles queriam mais sal, que, enfim, tem uma padronização nutricional. mas, assim, eles deixaram de ser só aquele cliente que vai lá e paga um real e se alimenta, mas eles conseguiram perceber que existe um serviço que está lá para ouvi-lo e, principalmente, para acolhê-lo. Pode passar. Então, assim, essa é a diferença entre sermos um servidor público e a questão das empresas privadas. A gente precisa se entender enquanto responsável pelo desenvolvimento da política pública. E estarmos ali e sabemos que cada desafio nosso vai ser, na realidade, o desenvolvimento daquela pessoa que está na nossa frente. Acho que o professor falou muito bem quando ele traz toda essa questão. Nós temos no Brasil, embora muitas vezes a gente esqueça, uma constituição que nos permite avançar na democracia que, em muitos países, a gente não percebe. Nós temos políticas, sim, da criança e do adolescente, sim, do idoso, que permite que essa pessoa se entenda como cidadão de direito. A política pública tem que andar neste caminho, não é, professor? O senhor falou muito bem. Se nós, agentes públicos, se a política pública não atender que essa pessoa é um cidadão de direito, a gente não caminha. Eu vejo, poupar tempo, também, com a apresentação, toda essa preocupação que tem também em ouvir o cidadão e melhorar seu atendimento. Foi a mesma questão que aconteceu conosco. Vamos ouvi-lo e vamos melhorar esse acolhimento. Essa é a nossa diferença. a gente se entender nessa responsabilidade de servir ao outro, servir ao cidadão da melhor forma possível. Pode passar. E assim, que é a pergunta que eu faço para todos vocês. O que eu tenho a ver com isso? O que eu, como servidora pública, quando eu me adentro à administração pública, que eu aceito ser uma funcionária pública, eu digo, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou fazer o mais do menos e está bom. Por isso que eu acho que a EGAP está no caminho certo. De estar qualificando as pessoas. Eu acho que nós temos muito mais do que isso. A gente precisa fazer a pergunta diferente. Quando eu decidi ser uma servidora, eu já sabia que eu não seria uma pessoa igual às outras. que eu teria uma responsabilidade maior em estar trabalhando e desenvolvendo. Seja o meu cargo qual seja, eu tenho essa responsabilidade. Então, eu, como agente público, tenho que alcançar e levar esses desafios para a gente poder desenvolver cada vez mais a própria administração pública que a gente faz parte. Pode passar. Então, é isso. Muito obrigada. Parabéns, Rita, pela apresentação. Agora a gente vai começar o debate. Lembrando que quem quiser fazer perguntas é só preencher a papeleta e sinalizar que o pessoal já vai pegar. Eu vou tomar liberdade de congregar aqui algumas perguntas porque são temas parecidos. Na verdade, foi direcionado ao professor Marco, mas queria que vocês depois complementassem. Algumas pessoas comentaram da frustração depois da Constituição que algumas políticas públicas não surtiram o efeito desejado. Outras pessoas acham que, sim, a gente tem políticas públicas relevantes, mas que a gente não consegue divulgá-las da melhor forma possível. Então, eu queria saber a percepção do professor sobre isso e, depois que vocês falassem um pouco das políticas públicas que vocês conduzem, que elas são retrato de algumas que deram certo, digamos assim, que são conhecidas pela sociedade. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que é um pouco o encerramento da fala da Rita. A Constituição de 88 aponta para uma mudança de abordagem do ponto de vista de você tratar a pessoa como sujeito de direitos antes de mais nada. E, obviamente, que essa é uma diretriz fundamental para as políticas públicas que ela não foi incorporada de maneira linear nos governos, porque governos dependem de decisão, e as decisões nem sempre são simétricas. Em muitos lugares, as políticas públicas permaneceram, vou usar um termo aqui que é absolutamente controverso na tua área, Rita, ela permaneceu muito mais assistencialista do que emancipatória. Em outros, elas tiveram um caráter emancipatório, mas nem sempre conseguiu o objetivo de emancipar, porque ela não depende simplesmente dela em si, mas de outros fatores que muitas vezes não se articularam. Nós estamos vivendo aí uma crise econômica que dificulta, por exemplo, com que os beneficiários do Bolsa Família passem rápido pelo programa. Provavelmente, eles vão ficar dependendo do programa por algum tempo, e muita gente vai olhar como uma lente assistencial, de certa forma, até dizendo que o programa cria um exército de dependentes. Então, esse é um debate extremamente controverso e, sem dúvida alguma, extremamente polêmico. Mas eu não conheço nenhum Estado que deu certo que não tenha uma política de bem-estar, que não tenha uma política de acolhimento dessas pessoas. Talvez a grande questão é discutir o modelo da política e o caráter da política. Toda vez que vem discutir a coisa de Estado mínimo, Estado máximo, eu falo, gente, vamos olhar menos para a teoria e olhar mais para a realidade. O tamanho do Estado ideal é aquele tamanho de Estado necessário para que aquela comunidade realize seu bem-estar. Então, não existe um modelo adequado. O Brasil tem que adequar o modelo do Chile. A nossa realidade é a realidade do Chile? Provavelmente, não. Até porque o Chile é um Estado unitário, não um Estado federado como o nosso. Queria aqui só tocar duas questões que são bem complementares. Primeiro, nós premiamos lá na GV em 1997 o Poupa Tempo, justamente por esse caráter, que é o caráter de inovar no serviço público e de considerar o cidadão não apenas como beneficiário do serviço público, mas também como protagonista desse processo, que foi permitindo ajuste ao longo do tempo. Nós tínhamos, naquele momento, como egresso do nosso curso de graduação, o Daniel Annenberg, que foi uma pessoa que teve um papel muito importante na condução do Poupa Tempo. Segundo, a minha fala de problematização dos órgãos de controle tem a ver muito com o que acontece, sobretudo, hoje, na área de contratação de serviços. Vou te dar um exemplo muito concreto. São Paulo, município, tem uma lei de PPP que já fez dez anos de aniversário. Sabe quantas PPPs tem o município de São Paulo? Nenhuma. E sabe por que não tem? Porque não tem um... Como desatar o nó com o órgão de controle? É nesse aspecto que, no mínimo, você precisa ter um diálogo mais propositivo. Menos de reprimir, mais de buscar saídas. Obviamente que a administração pública é uma estrutura extremamente desigual. Algumas têm capacidades enormes, o Poupa Tempo tem esse tipo de capacidade, e, obviamente, o suporte enorme para conduzir suas inovações. Outras não têm. Então, assim, não dá para generalizar. Então, eu me penitencio aqui por ter, de certa forma, falado no sentido geral, mas alerto a vocês, em 20, 25 minutos, não dá para fazer muita coisa quando você se propõe a fazer uma abordagem dessa natureza. Então, assim, se nós pegarmos, voltando só para finalizar, corro o risco de falar demais novamente, se nós pegarmos várias políticas públicas, elas não apenas se consolidaram, como deixaram de ser política de governo e viraram política de Estado. Eu pego o Bolsa Família como exemplo. O Bolsa Família não é uma criação do governo Lula, mas o Bolsa Família é um ajuste dentro do governo Lula. Se nós pegarmos a Gênese, a Gênese é o grama aqui em Campinas, o Zé Roberto Magalhães Teixeira com o Bolsa Escola, é o Cristóvão Buarque lá em Brasília também com o Bolsa Escola e depois a junção com vários programas sociais do governo que gerou uma inovação ao juntar todos os programas. E, durante muito tempo, esse programa foi, digamos assim, objeto de tiroteio. E hoje eu não conheço nenhum candidato a presidente da República que, durante a campanha, fale, o programa não presta e eu vou, de certa forma, desarticulá-lo. Agora, outros, como no campo da assistência ao menor, tiveram dificuldade de êxito e, até hoje, são objeto de controvérsia. Justamente por quê? Porque talvez entre num tipo de debate que está cada vez mais difícil de ser feito na medida em que ele se liga, de um lado, à violência, e, de outro lado, tem toda a problemática que vocês, na Secretaria de Desenvolvimento, busquem enfrentar de maneira intersetorial. É não ver o menor como infratoma, mas ver como sujeito de direito que tem que ser tratado em várias frentes. E aí, talvez, se nós olharmos alguns programas de combate à violência à mulher, a gente encontra essa intersetorialidade. Ou seja, a mulher lá chega no programa porque foi objeto de violência, mas ela tem um tratamento psicológico, ela tem uma assistência jurídica, ela tem uma proteção e não apenas, simplesmente, o registro do caso. Então, fazer política em rede hoje é fundamental. Por quê? Porque ela mobiliza todo o potencial para você maximizar o alcance da política pública, além de ser absolutamente maximizadora dos resultados do próprio Estado. O Estado é muito grande, a cidade é muito grande, que tudo é exponencial. agora, eu acho o seguinte, eu acho que, para você fazer política pública, de qualquer forma, você tem aí que desenvolver alguns bons projetos e de forma muito bem integrada, porque você não faz isso num lugar só. O Poupatempo, por exemplo, não tem serviço nenhum, não tem serviço nenhum que seja do Poupatempo ali, tem uma união de vários órgãos que se predispõem a atender o cidadão. O que a gente procura é fazer com que isso aconteça de uma forma adequada, e aí a gente trabalha de forma matricial com esses órgãos. Agora, eu acho que precisaria, talvez, envolver muito mais órgãos e ter uma discussão um pouquinho maior, tirar daí um projeto, e aí cai naquilo que o professor disse. Eu acho que inovar não é fácil, não. A gente apresenta aqui o que aconteceu é muito mais simples. Agora, de fato, você vencer todos os obstáculos do caminho, principalmente no quesito administrativo, não é simples. Enfim, eu acho que a gente precisa ter uma integração maior, de qualquer forma, nos órgãos públicos, para que as políticas possam se integrar e as coisas possam acontecer de uma forma melhor. Eu acho que sempre discutindo com outros pares e muito atento aos anseios, à expectativa da população. Entendo essa questão. Só para o professor, eu há tantos anos, 30 anos, na política de assistência social, eu digo que, embora a gente ainda tenha muito a se desenvolver, nós estamos muito melhor do que estávamos. Hoje, a gente tem não só uma constituição que nos garante, mas, no caso da política da assistência social, nós temos um sistema que olha para esse indivíduo como um indivíduo realmente constituído de direitos. Nós temos conjuntamente a sociedade civil e o governo em várias mesas discutindo o desenvolvimento dessa política. e foi todo esse conhecimento que eu trouxe para a segurança alimentar que ainda não está nesse desenvolvimento. Em 25 minutos, a gente não consegue contar tudo. Mas é trazer um pouco essa organização que a assistência social já tem. E a assistência social, por ser uma política que trabalha com muitos desafios, ela precisou por si só fazer essa intersectoralidade. Para que ela pudesse ter uma sustentação, ela precisa discutir diariamente com as demais políticas. Então, eu trouxe essa experiência para a questão da segurança alimentar. Dá um pouco esse viés de sistema, de entendimento, até porque nós, na Secretaria de Desenvolvimento, nós optamos também por atender as pessoas que mais necessitam nos programas de segurança alimentar, como eu disse, através de um sistema. Porque hoje nós temos um sistema que une o cadastro único ao nosso cadastro. Então, nós atendemos realmente as franjas das pessoas que mais necessitam nesse atendimento. Então, nós temos um pouco essa organização. Mas não deixei de lado, nem a equipe, de trabalhar também esse outro desafio que é sensibilizar o gestor público ou o agente público para fazer melhor. Então, eu acho que isso foi uma grande transformação da Secretaria. Nós conseguimos entender que os serviços de segurança alimentar, que já desenvolviam trabalhos de excelência, pudessem fazer melhor a partir do momento que eles entendem aquele indivíduo como um indivíduo de direito. Então, eu não estou só alimentando, entregando leite, eu preciso realmente ter ações que vão tirá-lo daquela questão, porque a vulnerabilidade é também um período. Eu gosto muito de dizer isso, porque nas nossas pesquisas, nós temos o Bom Prato com um tipo de pessoas que atendem, a situação do país muda, nós temos um outro público. Então, muitas pessoas que às vezes não se alimentavam, que se alimentavam ali naquele barzinho com o prato feito por R$ 10,00, hoje estão se alimentando no Bom Prato porque estão desempregados. Então, nós temos muito essa análise das nossas pesquisas para afirmar que nós precisamos ter ações de empoderamento. e a política pública precisa olhar no empoderamento desse cidadão, porque, senão, ela não existe por si só. Esse é o entendimento. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio e que a gente precisa estar, e todo mundo imbuído dessa responsabilidade. Mais uma pergunta para o professor Marco. Uma pessoa pergunta qual a sua avaliação sobre as carreiras de gestão que foram criadas e como elas afetaram as políticas públicas? Acho que foi até o último item lá que o senhor disse que merecia um estudo mais aprofundado. Eu acho que esse estudo mais aprofundado talvez nos governos subnacionais, onde as carreiras são mais recentes. No governo federal, os efeitos já foram medidos em alguns estudos. e pelo que eu tenho lido e até conversado com pessoas, boa parte dos programas, sobretudo que foram exitosos recentemente, o desenho se deu a partir das carreiras. O ponto de partida se deu a partir das carreiras. E, obviamente, que depois o debate foi feito do ponto de vista de ajuste. A carreira de gestor também é importante para a transição de governos. Aliás, eu acho que cada vez mais é importante o debate sobre transições de governo. é onde que, de certa forma, você está tendo a possibilidade de, na transição, você perder memória e não apenas perder memória, mas, sobretudo, desestruturar medidas ou decisões de políticas públicas que foram cruciais para avanço e que, de certa forma, se uma boa transição não for feita, ela pode correr o risco de, na mudança de governo, acabar perdendo seu próprio rumo e, de certa forma, deixando de existir, digamos assim, no espírito original que ela tinha. Vou dar um exemplo concreto. Orçamento participativo. Se vocês pegarem, hoje, Porto Alegre, que foi a grande vitrine nacional, o orçamento participativo acabou. Não existe mais. O prefeito, ano passado, tomou a decisão de suspender os ciclos exatamente porque ele percebeu que a prefeitura não atendia sequer a entrega dos ciclos anteriores. Agora, será que suspender a decisão foi o mais adequado? Ou será que o orçamento participativo, o espaço dele, não poderia ser utilizado para discutir os próprios limites naquele momento e priorizar algumas entregas? E o curioso é que, assim que o prefeito, Marquesan, de Porto Alegre, tomou a decisão de suspender, o prefeito de Belo Horizonte também fez o mesmo. Então, quando você pega uma experiência como essa, que deu um protagonismo muito grande para os grupos sociais para poder modelar, perdão, não é nem modelar, decidir a alocação de parte pequena do orçamento público e que foi ganhando maturidade ao longo do tempo, uma decisão dessa tomada em um ano pode significar o fim da própria experiência, porque a relação de confiança é crucial num processo dessa natureza. Então, só voltando, eu acho que, principalmente nos governos subnacionais, uma pesquisa para saber o tipo de aporte que foi dado pelas carreiras, e o impacto dessas carreiras nesse governo tem sido crucial. A prefeitura de São Paulo agora vai completar, se não me engano, dois anos, dois ou três anos. Eu acho que já tem um legado importante para ser observado, e eu tenho alguns ex-alunos que são gestores que fizeram coisas absolutamente maravilhosas do ponto de vista do impacto para dentro no curto espaço de tempo que eles estão lá. E, Lídio, algumas pessoas comentam sobre essa transformação que o Poupa Tempo está tendo, principalmente na questão de atendimento virtual. Então, as pessoas indagam quais são os novos produtos e quais são os desafios dessa guinada. a gente vem trabalhando no sentido de... A gente tem um legado, vocês sabem bem, que não é fácil de trabalhar. Você tem lá, quando eu digo legado, você tem lá sistemas rodando em alta plataforma e tudo isso em termos de tecnologia depende desse sistema se conversarem. E esses temas não se conversam tão bem, às vezes eles são um pouco difíceis. Então, tem essa questão e tem uma outra questão ainda nesse sentido, que eu acho que é um grande desafio, que é você autenticar o cidadão, você ter certeza que aquela pessoa que está do outro lado da máquina pedindo algum serviço é de fato a pessoa, se o fulano é o fulano mesmo, para você poder oferecer o serviço. Eu acho que, em termos de desafio, o legado e a autenticação, você ter a certeza que o cidadão que está solicitando o serviço é ele mesmo, são dois pontos cruciais. A gente tem avançado bastante nisso, com a parte de autenticação por digital, como eu comentei rapidamente ali, falei do reuso, mas no próprio totem de autoatendimento, quando você vai solicitar uma segunda via de RG, uma segunda via de CNH, desde que não haja alteração de dados, porque aí você precisa comprovar com documentação, o funcionário é que faz isso, você se autentica com a digital. Então, em tempo real, o sistema consulta a base de dados e você faz ali o pagamento da taxa e recebe o documento em casa. Então, em termos de desafio, acho que um deles, em termos de tecnologia, é esse. Outro desafio é a gente ter a população aculturada nesse sentido, porque não é comum você solicitar serviços de forma virtual, isso é de pouco tempo para cá, as pessoas, às vezes, não se sentem seguras. e uma outra questão ainda, em termos de pessoas, somos nós mesmos, quem está do lado de cá do balcão, os funcionários, porque você tem uma série de paradigmas para quebrar também nesse sentido. Você faz tanta coisa da mesma forma por tanto tempo, você precisa rever para poder oferecer isso de uma forma diferente. Então, em termos de desafio, tecnologia é a interligação entre sistemas e autenticação das pessoas e no que diz respeito a uma outra parte de desafio é o aculturamento da população e o nosso aculturamento também. O que vem por aí, a gente espera é colocar alguns serviços em portal, a gente vem discutindo muito, o CDHU, por exemplo, procurou outro dia por conta de ver a possibilidade de incluir alguns serviços, seja em portal, seja em totem, Sabesp também tem falado bastante com a gente, enfim, os órgãos vão se movimentando e discutindo um pouco e a gente vai aí, isso são reuniões e reuniões, você leva alguns meses para poder ir alinhando isso e saindo com algum produto. Acho que é isso. Legal. Rita, uma pessoa pergunta como está sendo medida a efetividade dos programas que você conduz? No caso do Bom Prato, nós temos uma pesquisa, nós realizamos três pesquisas anuais e a gente mede a qualidade desse atendimento, a pesquisa é realizada no próprio restaurante com a população que faz uso. E no caso do Viva Leite, nós temos uma central de atendimento ao usuário, as famílias que nós atendemos, nós atendemos 412 mil famílias com esses 6 milhões e 200 mil litros de leite fortificados por mês. Nós temos uma central que entra em contato com essas famílias e que pergunta com essas entidades como é que está chegando o leite. A gente faz essas medições e nós também temos uma equipe de controle de qualidade e de monitoramento que atua diretamente junto aos laticínios e junto a essa rede de organizações sociais que na capital são em torno de 1.800 e são 605 municípios distribuindo simultaneamente. São quase 20 mil postos de entrega de leite simultaneamente diário. Então, a gente tem esse tipo de controle. Legal. Eu vou fazer as últimas perguntas que a gente já vai passando de meio-dia ainda para abrir para o pessoal fazer as últimas considerações também. Professor, uma pessoa pergunta qual o papel da educação permanente no nível local e no nível de governo no apoio às transformações do Estado? E uma outra pergunta, e o papel das escolas de governo? E aí eu queria que o senhor comentasse. Bom, começando pela segunda, o papel das escolas de governo é fundamental, justamente também porque a administração pública passa por tantas mudanças e, obviamente, por tantas demandas que vão se reconfigurando que a todo momento esse servidor precisa ser requalificado, e requalificado não apenas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de contexto, na relação com outros órgãos de governo, na relação com os órgãos externos ao governo, que também têm influência direta sobre a atividade dele, e têm impacto sobre a atividade dele. Eu vejo com muito bons olhos essas escolas de órgãos públicos, principalmente quando elas têm também conexão com a sociedade. Nós vivemos aí, de certa forma, várias políticas públicas que dependem diretamente de uma boa relação com o controle social, em que este controle social também precisa ser capacitado para entender a política pública, os limites, inclusive a possibilidade de ampliação das mesmas. A segunda questão, na conta da educação sempre está a solução de praticamente todos os problemas. não importa qual é a eleição, se é municipal, federal, estadual, todo mundo diz que vai dar prioridade à educação. Eu vejo que todo o processo de educação, ou de escolarização, ou de formação, ele é crucial para a emancipação do indivíduo, mas ele precisa ser feito também de maneira coordenada, de maneira articulada. Se nós pensarmos, voltando a uma política social que é o Bolsa Família, a porta de saída passa por isso. ninguém pode imaginar aqui que a porta de saída se dará simplesmente por uma ação voluntária, específica do beneficiário, mas você tem que ter articulado isso com outras pastas, com outras possibilidades, e, sobretudo, com capacitação. Só para a gente entender que o nosso... Eu acho que não há nenhum problema hoje na administração pública que não seja intersetorial, e que não demande uma ação mais em rede. E, Lídio, uma pessoa pergunta dos colaboradores que vocês possuem lá no Poupa Tempo, quantos são servidores estaduais e quantos são terceirizados, e como é feito esse recrutamento dos servidores, e também dos terceirizados? Bom, vamos lá. Servidores... Bom, o Poupa Tempo começou só com os servidores. Aliás, eu acho que boa parte do sucesso inicial, inicial que perdura até hoje, se deu em função de você juntar as pessoas que, de fato, conheciam o Estado e conhecem tão bem. Com a expansão do programa, a gente, na verdade, teve uma série de outras coisas também, como mudança de sistema e plataformas que permitiam acessos monitorados e reduzidos aos sistemas, e a gente conseguiu ter espaço para crescer, tendo outras contratações. os 13 mil ali que eu mostrei, 13.011 pessoas, eles incluem prefeituras, incluem... O Poupa Tempo, só relembrando, quando você tem lá diversos órgãos, cada órgão vem com a sua estrutura. E, no caso, da relação mais próxima entre Poupa Tempo e a administração direta, que é o IRGD, DETRAN, a CERT, a Fazenda, é que a gente tem a alocação de servidores. Então, os servidores, lá no início, eles passavam por um processo seletivo, atualmente, não, na verdade, você já não tem toda essa demanda. O Estado modificou muito também, os servidores foram cessando a sua designação e voltando para as suas origens, enfim. Então, hoje, o servidor, ele precisa entrar em contato com o povo a tempo para demonstrar um interesse, e, principalmente, ele precisa ter a liberação da chefia imediata, porque, sem a liberação na origem dele, na verdade, a gente não consegue fazer nada. No caso dos funcionários terceiros que trabalham no Poupa Tempo, dentro do portal do Poupa Tempo, mais ou menos no meio da página, tem um quadradinho ali com uma opção que você está acessando, tem lá o trabalho conosco, e tem lá o e-mail de todas as unidades do Poupa Tempo. Então, as pessoas mandando o currículo para esses locais, dependendo da unidade que a pessoa tenha interesse, no interior ou na capital, na grande São Paulo, ele passa por um processo seletivo para poder trabalhar lá. Em relação às quantidades, eu não vou saber precisar. Agora, a gente tem em torno de mil servidores públicos nos postos Poupa Tempo, e funcionários terceiros, em torno de uns seis mil funcionários, tem muito orientador, enfim, mais ou menos isso. E só um comentário, você perguntou do que vinha por aí na vez anterior, é só acrescentar também do Poupinha, que recentemente a gente teve alguns testes ali do Poupinha para incluir a parte de voz. Hoje, o Poupinha é aquele chatzinho, você entrando no portal, ele te auxilia, como tem em tantos outros sites, e a gente tem, faz tempo, o desejo de fazer com que ele converse com a pessoa, não só de forma escrita, você digitando, mas ele fala também. E a parte de texto fala, é muito mais prático, mas a parte de fala, texto, para você inclusive colocá-lo por smartphone, é que é mais complicada, porque você tem tantos dialetos e aí tem uma certa dificuldade, mas é algo que também está vindo por aí como inovação. Legal. Rita, uma pessoa pergunta, não seria interessante ter um valor complementar o valor do Bolsa Família, complementando o programa Bom Tempo como política de Seguridade Social? Não entendi muito bem a pergunta. Não seria interessante ter um valor complementar ao Bolsa Família, em dinheiro, complementando ao Bom Prato? Veja bem, a questão do Bolsa Família é uma política da assistência social e já repassa um recurso financeiro para essa família em situação de vulnerabilidade. O Bom Prato é um atendimento de segurança alimentar, que tem como objetivo alimentar as pessoas com qualidade. A questão do restaurante popular não é o único programa dentro da segurança alimentar. A segurança alimentar atende todo um sistema de atendimento de alimentação saudável para essa população. Um deles, por exemplo, que se junta muito à política de assistência social é a questão de você qualificar esta família para que ela possa trabalhar em hortas comunitárias, por exemplo. A questão também do atendimento que temos do próprio entendimento dessa família em se alimentar de forma saudável, usar os bancos de alimento que tem nos municípios como atendimento para essa família invulnerabilidade. São programas de forma diferente, não tem como você complementar um ao outro. A segurança alimentar não prevê repasse de programas de transferência de renda. E o programa de Bolsa Família é um programa de transferência de renda que auxilia aquela família naquela situação de vulnerabilidade. No meu entendimento, não tem como se complementar. Eles têm que andar juntos enquanto política pública. Um fortalecendo o outro, um trabalhando naquela parte em que o outro não consegue atender. Tudo para que esse indivíduo que é um único possa realmente ser atendido na sua totalidade e também nesse seu empoderamento. Desta forma, sim, as políticas devem conversar e andar juntas. Mas, neste caso, não há uma complementaridade financeira. Legal. Eu ainda tenho algumas perguntinhas aqui, mas a gente não quer estender muito o horário, então, quero passar para quem quiser fazer as considerações finais para a gente poder finalizar. Obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme dividir essa conversa com vocês. Confesso que aprendi bastante sobre política no Estado de São Paulo, o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, tinha conhecimento, mas não com tanto detalhe, e também sobre o Poupa Tempo, que é um programa muito replicado em diversas unidades federativas, inclusive em alguns outros países, e que já é, obviamente, devidamente reconhecido. Então, queria também aqui deixar o registro dos parabéns e, mais uma vez, agradecer tanto ao Ramon quanto ao Rodrigo o fato de ter podido estar aqui com vocês. agradecer ao Ramon pelo convite, foi um prazer também poder falar um pouquinho do Poupa Tempo, a gente acaba se entusiasmando e falando bastante. Agradecer aqui ao professor Marco Antônio, à Rita e ao Rodrigo também pela mesa, e da mesma forma, eu acho que a gente precisa ter mais espaços desses para fazer mais trocas e, ao mesmo tempo, conseguir juntos dar passos melhores. Acho que é isso que a gente precisa enquanto gestor aqui no Estado. Obrigado. eu quero agradecer também ao convite do EGAP, aqui o Rodrigo que está aqui conosco, o Ramon, o Daniel, quero agradecer também a mesa, professor, o senhor traz muitas elucidações para nós, nós estamos discutindo muito essas posições enquanto assistência social, enquanto políticas de atendimento a esse cidadão de direito, então, obrigada ao Elidio do Poupa Tempo, que é um programa já de reconhecimento, e eu queria também deixar aqui um agradecimento ao secretário Gilberto Nascimento, que é o secretário da Pasta de Desenvolvimento Social, pela liberação e também por toda a condução da sua gestão, e também gostaria de agradecer a EDESP, que tem muita gente aqui que veio me acompanhar, que é a nossa escola também de desenvolvimento social, que nos auxilia em toda capacitação, qualificação das ações da secretaria. Com o advento da criação da EDESP, a secretaria deu um salto. Acho que todas as questões que a gente vem trabalhando têm muito também o empenho que a EDESP tem de nos ajudar a qualificar todos esses profissionais. Então, a gente tem esse privilégio, tem. Então, eu quero agradecer também, em nome do Márcio e do Marcelo, que é o diretor, agradecer a todos que estiveram aqui presentes. E a todos vocês que ficaram até agora, seguraram a fome, falando de bom prato, não é? Estiveram aqui conosco até agora. Muito obrigada. Eu coloco a Secretaria de Desenvolvimento Social à disposição de vocês. Vão nos visitar, vão se alimentar no bom prato, conheçam os nossos serviços e depois digo que a gente precisa melhorar. Muito obrigada. Vão? Bom, já acabando, a gente agradece a participação de todos vocês, agradece a presença dos nossos palestrantes e esperamos que seja a primeira de várias palestras desse ciclo de debate. Então, obrigado a todos vocês. Um abraço. Obrigada. 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 Obrigada.